Estamos de volta com o objetivo de dar continuidade ao nosso estudo sobre as recorrências. Eu quero começar com um exemplo bastante simples que é a sequência dos números ímpares, essa que você vê aí, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nós combinamos na aula anterior que o objeto do nosso estudo seriam as sequências numéricas que têm uma lei de formação e essa lei de formação estaria expressa na forma de uma recorrência. Então, o que eu vou fazer aqui é escrever essa lei de formação, essa recursão que corresponde à nossa sequência de números ímpares. É bastante fácil, você observa que para achar um termo qualquer, basta você somar dois ao termo anterior. Então, a lei de formação será tn mais 1 igual a tn mais 2. Lembrando que n e n mais 1 são indicadores da posição do termo. Portanto, se eu tiver aqui o t7, eu estou pensando no sétimo termo, o termo que vem depois dele é o t8. Para calcular o t8, basta pegar o sétimo termo e adicionar 2. Portanto, essa é a lei de formação para a sequência dos números ímpares. O nosso segundo exemplo vai ser a sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Da mesma forma como aconteceu na sequência dos ímpares, nós percebemos que cada termo pode ser calculado olhando para quem vem antes e somando 2. Portanto, a lei de formação para a sequência dos números pares também é tn mais 1 igual a tn mais 2. Ou seja, basta pegar um termo qualquer e somar 2 que eu obtenho o termo seguinte. Esses dois exemplos foram escolhidos para mostrar para você que uma mesma lei pode ser usada para duas ou mais sequências diferentes. É claro que essa ambiguidade não pode ser mantida. A gente precisa arrumar um jeito de evitar essa ambiguidade. porque caso alguém me dê a lei de formação, essa lei de formação, eu vou ficar na dúvida se ele está pensando, se a pessoa que me deu essa lei está pensando nessa sequência, nessa sequência ou em alguma outra. Como é que a gente faz para evitar essa ambiguidade? A gente evita essa ambiguidade avisando ao leitor não só qual é a lei de recorrência, mas também quem é o primeiro termo. Então, no caso da sequência de números ímpares, eu não só escreverei a lei de formação, como também informarei que o primeiro termo é 1. E esse par de informações é suficiente para definir essa sequência aqui. No caso seguinte, o termo inicial, ou seja, o T1, vale 2. Esse par de informações é suficiente para descrever a sequência dos números pares. No nosso terceiro exemplo, eu vou usar a mesma lei de formação, usada anteriormente, mas o T1 agora vai ser raiz de 5. Esse par de informações vai descrever uma sequência diferente das duas anteriores. Aliás, esse exemplo foi escolhido dessa forma para chamar a atenção para você de que os termos de uma sequência não precisam ser números inteiros ou números naturais. Podem ser números reais. Então, o primeiro termo será raiz de 5. Para calcular o segundo termo, basta que eu adicione 2. Então, o segundo termo dessa sequência é raiz de 5 mais 2. E o terceiro termo, para ser calculado, basta que eu adicione 2 ao segundo termo. Então, o terceiro termo será raiz de 5 mais 4 e o próximo raiz de 5 mais 6, raiz de 5 mais 8 e assim por diante. Portanto, uma sequência diferente das duas anteriores. No nosso quarto exemplo, a lei de formação é Tn mais 1 igual a Tn mais 6. Isso quer dizer que se eu pegar um termo qualquer da sequência e somar 6, eu terei o termo seguinte. E o primeiro termo dessa sequência é 4. Portanto, a sequência definida por esse par de informações é 4, que é o primeiro termo, mais 6, 10, mais 6, 16, mais 6, 22 e assim por diante. Esse tipo de sequência é um tipo bastante famoso, é dos mais famosos. Essa sequência que nós descrevemos aqui trata-se de uma progressão aritmética. Se você já estudou isso antes, você vai lembrar que a definição de progressão aritmética é uma sequência em que você tem um termo inicial e você, de um termo para o outro, vai somando sempre a mesma quantidade. E essa quantidade chama-se razão. Portanto, no nosso exemplo, o 6 é a razão. A gente pode até dizer que, de uma forma geral, qualquer progressão aritmética pode ser escrita da seguinte forma. Tn mais 1 é igual a Tn mais a razão, que eu vou representar pela letra R. E aí alguém precisa informar também o primeiro termo. Então, essa é a forma geral de uma progressão aritmética. Só que está escrita na forma de recursão. Perceba que isso define a sequência A. O segundo termo é A mais R. O terceiro termo é A mais 2R. E assim por diante. Portanto, uma progressão aritmética também pode ser vista como uma recursão. Para você não ficar imaginando que as leis de formação sempre têm que ter uma soma, eu criei uma lei de formação agora com uma multiplicação. Então, a nossa lei de formação, de recorrência, diz que se você pega um termo qualquer da sequência e multiplica por 3, você obtém o termo que vem logo depois, o sucessor. E essa sequência começa pelo 2. Então, a sequência que está definida aqui, que está descrita por essas duas informações, é primeiro o 2 e para achar o termo seguinte, nós vamos pegar o T1, o primeiro termo, e multiplicar por 3. Isso vai dar 6. Para achar o próximo termo, eu vou pegar o 6 e multiplicar por 3. Isso vai dar 18. E o seguinte, eu vou pegar o 18 e vou multiplicar por 3. Isso vai dar 54. E assim por diante. Perceba que esta sequência, esse tipo de sequência, também é um tipo muito famoso de sequência. Na verdade, trata-se de uma progressão geométrica. Mais uma vez, se você já estudou isso, vai lembrar que a definição de progressão geométrica é uma sequência que eu tenho um termo inicial e de um termo para o outro, eu vou sempre multiplicando pela mesma quantidade. E esta quantidade também se chama razão. A gente acaba, usualmente, simbolizando a razão pela letra Q. Então, note que, de uma forma geral, todas as progressões geométricas podem ser escritas através de uma fórmula de recorrência, que vai ter o seguinte aspecto. tn mais 1 vai ser igual ao Q, que é a razão da nossa progressão geométrica, que multiplica tn. Ou seja, se eu pego um termo da sequência e multiplico pela razão, eu obtenho o termo que vem logo depois. E eu tenho um primeiro termo que é conhecido. Note que esse formato aqui define o seguinte aspecto geral para a nossa sequência. Primeiro termo é A, o segundo termo é A vezes o Q, o terceiro termo é o segundo vezes a razão, então eu vou ficar com A vezes Q ao quadrado e o próximo será A vezes Q ao cubo e assim por diante. E esse é o aspecto, é esse o formato de uma progressão geométrica. Portanto, uma progressão geométrica também pode ser escrita na forma de recorrência. A gente para por aqui. Eu espero você para a próxima aula em que a gente vai trabalhar exemplos um pouco mais rebuscados.